A organização de casa é uma coisa que não tem fim, né? A gente tá fitness essa semana Tirando até a noite Coloquei essa calça molinha Quero ficar um pouquinho acordada, assim, sabe? Eu tive que tirar os cabides Então eu queria pedir a ajuda de vocês Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog da minha rotina aqui no canal Hoje é quarta-feira Eu tô aqui começando a minha rotina E a primeira coisa que eu tenho feito depois de tomar café da manhã é pegar a minha agenda e listar aqui as coisas que eu tenho que fazer Eu mudei a programação aqui do canal Eu já vou agradecer logo agora no início do vídeo que vocês foram muito queridas comigo no último vídeo E é muito, muito bom poder contar com vocês, sabe? Poder ter essa comunidade engajada realmente e que se importa comigo E mesmo eu diminuindo os vídeos, vocês super me apoiaram e entenderam que eu preciso que eu não tô dando conta, né? Que eu precisava de um tempo e precisava com isso diminuir a programação aqui do canal Gente, muito, muito obrigada mesmo Vocês são as melhores, eu falo, gente Quem fica se importando com muitos números é porque não tem ainda, sabe? Uma comunidade que se importa uma comunidade que se interessa por você E isso é muito mais importante do que números Então, muito, muito obrigada a vocês que estão aqui todos os domingos me assistindo E é isso, bora começar a rotina Então, bom Já vou começar o que? Fazendo aquela maquiagem Eu não sei, eu acho que no último vlog eu nem fiz maquiagem com vocês, né? Mas, antes de fazer a maquiagem o que eu vou fazer, gente? Eu lavei meu cabelo ontem Eu tô tentando lavar meu cabelo um dia sim um dia não Mas, vocês sabem que eu tenho aquele pequeno probleminha de oleosidade? Eu vou usar um shampoo a seco hoje mesmo, tá? Por quê? Porque no comprimento ele tá super ok Tá vendo? Mas é só aqui, ó que me incomoda Quem mais tem o cabelo oleoso assim? O que vocês fazem? Me contem aqui nos comentários porque eu não sei mais, sabe? Eu não sei mais Eu já fiz tratamento em casa, no salão Lavo muito bem minha raiz Mas, olha meu cabelo é muito oleoso E ele não tem nenhuma doença que eu já fiz também aquele diagnóstico, sabe? De pegar o microscópio e colocar no couro cabeludo pra ver se tem alguma descamação alguma coisa E não tem não tem o caspa, nada É só oleosidade puramente oleosidade mesmo Então, eu vou pegar aqui o meu shampoo a seco e eu gosto de fazer isso antes de começar a maquiagem porque como eu passo muito a real é que eu passo muito shampoo a seco ele cai no meu rosto, né? Então Já dá uma amenizada, né, gente? Quando tá muito, muito, muito aí eu vou lá na pia do banheiro e lavo a franja Mas eu já não tava muito afim de fazer isso, não então E aí o cabelo fica bem opaco, né? Então eu tô usando esse spray de brilho aqui do Boticário que é bem bom Aí eu dou uma espreada assim por cima só pra ele voltar o brilho E tô pronta Vou começar usando um primer Então, gente, eu tô usando tanto esse primer tanto Saiu resenha aqui no canal pra quem tava me pedindo nem dos produtos da Mica Rocha Voltem aqui que quarta-feira saiu um vídeo novo no canal Ah, voltando à programação Então os vídeos ficaram na quarta, sábado e domingo Tá? Esses são os nossos encontros aqui Na quarta-feira o vídeo sai às 5 da tarde e no sábado e no domingo sai às 10 da manhã Combinado? Posso contar com a presença de vocês nesses três dias da semana? Fui lá no banheiro lavar a esponja E, gente, depois que eu peguei esse hábito de lavar a esponja sempre antes de usar eu vou lá no banheiro coloco sabão, né? Geralmente sabonete demaquilante ou alguma coisa assim e lavo a esponja e uso ela limpinha todos os dias E isso ajuda muito principalmente quem tem problema de pele Vou variar um pouquinho hoje vou usar essa base aqui da Pausa para Feminis que faz tempo que eu não uso Eu sempre tento passar pouca quantidade de base e aí depois eu dou passo um pouquinho mais, sabe? Onde eu acho que não cobriu tanto para não ficar com acúmulo de produto no rosto porque depois de uma certa idade gente, se você passa muito, muito produto de tudo, tá? De base, de corretivo, de pó tudo marca muito, sabe? Corretivo da Boca Rosa Antes, gente eu passava a maquiagem fazia aquele triângulo até aqui, assim, ó Como que vocês passam corretivo? Aí eu aprendi com uma maquiadora que você não precisa passar tanto corretivo assim, sabe? Porque quanto mais você passar mais vai acumular Então eu passo só um pouquinho só para corrigir mesmo Claro, depois eu acabo o que sobra na esponja eu trago aqui para baixo, sabe? Mas é só para dar uma clareada E outra coisa que eu aprendi muito a usar é pó solto, gente Depois que eu aprendi a usar o pó solto eu quase não uso mais o compacto ele fica muito mais leve, sabe? O acabamento Agora eu vou terminar a pele aqui usando as paletas da Mika Rocha mas eu não vou mostrar aqui para vocês vou mostrar só rapidinho, tá? Porque daí vocês vão lá no vídeo assistir Continuo aqui nos testes secretos que não é mais tão secreto assim, né gente? E gente, esse aqui é mais um teste de batom Nossa, que poderoso esse vermelho Sou suspeita para falar, né? Em breve vocês vão saber Olha que lindo esse vermelho Eu tenho um batom vermelho, né gente? Não tenho Bom, agora eu vou começar a gravar aqui o meu primeiro publi Não é nem é para hoje, né? Eu sempre gosto de gravar um dia antes então é o de amanhã O de hoje já está gravado falta só editar Então bora gravar Tudo pronto para começar a gravar Olha a gambiarra de hoje Coloquei um banquinho aqui o tripé em cima com o celular Hoje eu vou gravar as semijóias lá da Lise Então quando eu vou lá eu já separo as semijóias por saquinho Eu separo não, né? Quem separa é a Day de lá da loja Mas os mix que eu escolho a gente já coloca cada um em um saquinho para ficar mais fácil para gravar Daí eu vou colocar Coloquei aqui a minha softbox não, a loja A minha ring light E o cenário é esse aqui Hoje Quer dizer tem que fechar a gaveta, né? Porque com a gaveta aberta não vai rolar muito Mas estou usando essa cadeira aqui de cenário junto com o cesto né? E aí o fundo branco da cortina porque vai dar para ver melhor as peças E é claro que a minha assistente já está a postos, né? Belinha A minha assistente Ó Belinha Oi, estou folhando você Ó como que ela já balançou bem Você sabe Mas olha que preguiçosa Como que vai trabalhar desse jeito? Fala para mim Como que vai trabalhar desse jeito? Gente, olha aqui minha unha Estava gravando o provador ontem roscou na calça e quebrou minha unha no meio Terminei as gravações Tinha várias coisas para gravar inclusive para o Instagram também Ai, falar em Instagram Deixa eu até voltar aqui, ó Gente, lá no Instagram soltei um vlog de rotina também Se eu não soltei No sábado foi no domingo Eu ainda estou vendo que dia que eu vou soltar Mas vai lá no Instagram se você não me segue ainda para quem gosta que eu fiz um vlog por lá de um dia inteiro comigo Então vão lá Vão lá assistir vocês que gostam aqui dos vlogs Agora eu vou pegar alguma coisa para comer, né? Acho que vou pegar uma banana mesmo porque banana estraga primeiro Então vou comer a primeira banana Aproveitar e fazer um chazinho aqui, gente Aquele de morosil que eu já mostrei várias vezes para vocês E ele é bem gostoso Além de tudo ele é bem gostoso, sabe? E aí eu vou misturar um pouquinho desse chá que é um chá termo Sabe? Um chá para dar um up assim Mas eu não vou colocar muito porque se eu coloco muito eu não durmo Eu vou colocar bem pouquinho Porque como eu tenho muita e muita e muita coisa para fazer hoje eu quero ficar um pouquinho acordada assim, sabe? A tarde Agora são nove e pouco quase dez da manhã Lanchinho da manhã pronto Agora é a hora de ir para o computador, né? Começar a editar tudo isso que eu gravei fazer o publi de hoje A hora do almoço chegou Olha, o almoço de hoje a gente está fitness essa semana Tirando ontem à noite Tirando ontem à noite a gente está fitness peito de frango arroz legumes e salada Olha Estou orgulhosa, hein? Falta só eu fazer exercício hoje para ser um milagre Né? Será que sai? Não faz isso não porque se não vem muita chuva ou vem frio Quatro horas da tarde estou aqui no computador ainda e hoje a minha rotina Ui, gente está estourado vocês nem me avisam Essa iluminação aqui do meu quarto está terrível a gente vai ter que trocar eu não sei se eu já falei acho que eu não falei queimou olha, agora já ficou escuro de novo porque daí fica o sol indo e vindo mas queimou a iluminação central aqui e não só ai, gente que ódio É uma obra é uma reforma que não tem fim né, gente não tem fim mas agora eu vou porque fica indo e voltando essa luz está até me agoniando na hora de editar eu vou falar assim por que você gravou isso? Fala pra mim por que você gravou sabendo que a iluminação estava péssima mas hoje ainda eu estou editando vídeo aqui no computador e hoje ainda eu tenho inglês 5 horas da tarde eu tenho inglês agora são 3h55 eu tenho uma horinha aí pra estar pronta pra aula de inglês eu estou fazendo inglês online tá, não estou saindo de casa não quinta-feira à noite à tardinha quase que eu nem apareço hoje, gente deu problema ah, eu falei no vlog de ontem até a hora que eu estava fazendo aula de inglês lá, deu pra ver que estava o maior problema a minha iluminação do quarto e aí a gente teve que trocar não tinha jeito que não dava só pra trocar a lâmpada o Lucas aproveitou e já trocou a iluminação do closet também e eu fiz uma iluminação nova inspirada na Adriche Seu que eu sempre falo dela aqui que eu gosto muito e eu vi lá no Instagram que ela fez isso lá no quarto dela pra gravar look no espelho e eu tinha o maior perrengue pra gravar look no espelho, né colocava sempre um monte de iluminação em volta dava o maior trabalho aí eu perguntei pra ela o que que era ela me mandou a foto certinho e eu fiz o Lucas fazer aqui também mas em compensação eu fiquei com medo de sujar muito, né o guarda-roupa a penteadeira então eu coloquei assim, vedei coloquei plástico em tudo ui, tem um bichinho aqui coloquei plástico em tudo e aí eu tive que tirar algumas coisas gente resultado tá uma zona pra poder mexer o meu guarda-roupa né, o closet eu tive que tirar os cabides porque senão ele não saia da parede e gente olha o resultado disso eu acho que é um sinal até mesmo pra eu já arrumar logo isso, né porque tá uma zona mas aí em compensação ó, essa luz aqui gente, em cima do espelho que eu copiei descaradamente lá da Adri mas ficou muito maravilhoso pra eu gravar look aqui agora não vou precisar mais fazer aquele monte de gambiarra pra gravar tá, agora que eu vou ter o que que é colocar tudo isso no lugar tá um monte de coisa aqui embaixo aqui que eu falei que eu tirei, sabe tirei os cabides e tal ai, vou ter que colocar as coisas no lugar agora ai, você me dá de um jeito impossível de colocar, filha é porque é assim e agora? o que eu faço? como que é assim? o lado é a mesma coisa Lucas, é que tá errado aqui os cabides segurei, segurei segura assim que lado quer que tem que ser? assim, desse jeito aqui ué, tem um lado certo do cabide fala pro Lucas tem um lado certo dos cabides, gente opa, tem gente pronto ah, agora vai mudar de humor porque tá gravando é isso mesmo? olha gente tem que ter isso aqui ó, pra gravar nossa ficou outra coisa no meu quarto gente, vocês lembram que eu gravava e ficava tudo tipo, muito escuro muito escuro mesmo então agora tá maravilhoso posso gravar aqui também eu sempre faço algumas reuniões aqui, tô fazendo né, agora porque a minha mesa de computador está aqui se você não viu o vídeo ainda eu já gravei vídeo nossa, tá até claro demais né, tô achando calma tem vídeo aqui no canal inclusive do Cate Casa arrumando tudo aqui organizando mostrando as gabetas se você não assistiu ainda eu vou deixar o link aqui no final pra você assistir e é isso gente agora tomar um banho relaxar que o dia no vlog começou agora né mas eu vou continuar esse vlog amanhã bom dia sexta-feira ó, o seu Lucas que não tirou a cápsula de ontem vai dar sete horas da manhã vou tomar um cafezinho aqui esperto pra acordar o Lucas foi no mercado e aí ele tá me perguntando se precisa de mais alguma coisa aqui porque na quarta-feira é meu aniversário provavelmente eu faria o meu próprio bolo então ele tá perguntando se precisa comprar alguma coisa aqui pra fazer o bolo eu tô pensando aqui e aí gente vocês não reparem tá, que eu puxei uma pelinha aqui da minha boca sem querer porque o dente mesmo assim, inflamou então eu tô com machucado aqui mas enfim tomar um café dar uma organizada na casa eu tenho muito trabalho hoje no contador também e é isso bora né gente bora viver vamos colocar uma roupinha para lavar né vou colocar hoje os lençóis pra lavar ontem eu já troquei o lençol eu sempre troco um dia antes assim pra me antecipar sabe e eu ainda tô aqui gente ainda não organizei a minha lavanderia organização de casa é uma coisa que não tem fim né nunca tem fim gente do céu quanto mais você faz mais serviço parece pra fazer incrível isso incrível já troquei de roupa e hoje eu não tenho muitas gravações pra fazer na verdade eu tenho uma gravação só pra fazer mas é de coisas de organização então assim não vai ser eu sabe eu vou gravar algumas dicas de organização lá pro instagram se você não me segue lá vai lá me seguir gente esse aqui acho que tava escuro né esse aqui é o vlog do shampoo a seco entendeu porque eu lavei o cabelo ontem hoje como eu não tenho muitas gravações pra fazer um coque aqui gente eu tô gostando de usar meu cabelo preso sabia não sei se é porque eu tô sem paciência mesmo mas eu tô até gostando de usar meu cabelo preso e eu já falei várias vezes aqui né sobre esse ritual gente de me arrumar antes de começar a trabalhar faz toda a diferença sabe no meu humor eu consigo me concentrar mais acho não sei se o meu cérebro entende que realmente eu tô em modo trabalho sabe ai gente eu tô agoniada com esse negócio na minha boca vocês também devem tá né desculpa mas eu tenho o que fazer amiga como o meu cabelo tá mais curto eu só consigo fazer deixando ele assim com a chuchinha mesmo sabe só que eu não vou passar make vou dar um tempinho de make hoje mas ai tá tudo bem você não precisa passar make assim sabe o que que eu acho gente sinceramente eu acho assim que a gente não precisa ser escrava entendeu de ferramentas que ajudam a aumentar a nossa autoestima ter uma autoestima boa não é só você sentar e fazer uma maquiagem entendeu você se sente bem mesmo sem maquiagem e é isso que vocês tem que buscar sabe as mulheres que estão aí principalmente nesse momento né que a gente tá passando que não estão se sentindo bem e tudo mais busquem isso sabe não é papinho de aceitação não gente eu sou completamente a favor de assim se você se sente bem do jeito que você tá ótimo se você quiser mudar tá ótimo também importante é o resultado final sabe que é você se sentir bem e é isso gente então eu vou só fazer a minha rotina de pele aqui o Lucas é chegado no mercado provavelmente é outra coisinha para guardar ele foi no mercado na verdade não foi fazer compra não porque ele já fez compra que dia acho que foi essa semana que ele fez compra mas ele foi fazer compra pros pais dele né aí ele vai acabar pegando algumas coisinhas que faltaram aqui em casa vim mostrar aqui então o meu look para vocês do dia só pra ter uma vocês terem uma ideia né de que dá pra ficar arrumada confortável em casa coloquei essa calça molinha inclusive gente ontem saiu aqui no canal um vídeo de dicas de peças confortáveis pra ficar em casa e aí eu coloquei essa calça bem molinha coloquei uma blusa regatinha por cima e de manhã sempre é mais friozinho aqui então eu sempre coloco um casaquinho uma jaqueta e tal coloquei uma jaqueta brinco vocês já viram né cabelo e nos pés eu coloquei um mule essa foi uma das minhas escolhas da arezzo desse mês eu vou mostrar depois no vídeo pra vocês de coisas novas mas é isso gente sabe bem confortável mesmo belinha também tá bem confortável né belinha você tá confortável belinha você tá confortável ô meu ai que eu esmago eu esmago você inclusive queria saber se vocês querem ver vídeos de looks reais da semana looks em casa aqui no canal que daí eu gravo pra vocês tá agora bora pro quarto deixa eu apagar esse monte de luz porque agora tem muita luz aqui graças a Deus tem muita luz esse quarto ó a diferençona olha a diferençona que dá essa iluminação gente agora já são quatro da tarde eu tô terminando de editar o vlog estou feliz que sexta-feira o vlog o vlog o vídeo de sábado já tá programado tô terminando de editar esse vlog também já vou deixar programado é realmente diminuir o ritmo de trabalho sabe diminuir a quantidade de vídeos por semana fez toda a diferença na verdade nessa semana pra mim eu consegui me organizar mais eu também tô envolvida com outros projetos né que também merecem e requerem a minha atenção então eu fico meio dividida mas acho que desse jeito vai funcionar bastante aqui no youtube eu vou tentar trazer vídeos mais interessantes pra vocês vídeos que vocês querem assistir então eu queria pedir a ajuda de vocês mais uma vez porque sim gente aqui é uma é uma comunidade sabe então eu gosto muito de conversar e de ficar lendo os comentários e a opinião de vocês né que a opinião de vocês importa muito pra mim então deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você mais gosta de assistir aqui no canal que serão esses vídeos que vocês vão encontrar aqui todas as semanas combinado? grande beijo fiquem com Deus se cuidem se cuidem muito cuidem da família de vocês também quem puder fique em casa né tá todo mundo de saco cheio dessa situação mas quanto mais a gente relutar e não fizer a nossa parte mais tempo a gente vai ficar nisso pessoal que for aqui de Dourados e que me segue gente vamos ter consciência Dourados tá assim né uma situação muito crítica muito complicada mesmo muitos e muitos casos enfim gente se cuidem se cuidem não não achem que isso não tem importância porque isso vai afetar a todos certo boa semana pra todo mundo grande beijo e eu encontro vocês aqui na quarta-feira tchau 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 E aí